Essa camela de vocês é boa, porque eu quero ouvir a nossa irmã Gisele falar, amém? Mãe Gisele, já considera ovelhinha desse rebanho, amém? Já estava lá em casa hoje cedo, já foi trazer a carne para o churrasco, aquela fumaça que vocês viram aí, com o pato daquela fumaça, né? Mãe Gisele, eu matou. Mas quando vocês estiverem mastigando aquela carne assada, saborosa, lembra Deus também. Glória a Deus. Uma Gisele que venha trazer aí a sua palavra que nos deixa a vida. Que a senhora quiser, que é vocês que mandam. Eu só obedeço, viu? Eu passo tão coordenado, deixa eu dar uma palavrinha rápido, é o senhor que manda. Olha, eu só obedeço aqui. Boa noite a todos. Tem pouco tempo que a gente ficou aqui, né? E tudo assim que a gente já... Já tivemos uma coisa que tudo que todo mundo falou aqui, que está ali, né? É assim, tipo assim, eu admiro demais você. Para mim, a palavra mulher virtuosa, eu aprendi o significado dela, certo? E outra coisa que ninguém falou de você, e que eu, assim, admirei demais, é te conhecer. Você é super dinâmica, sabe? É aquela pessoa na hora, não é para depois não, gente, é agora. Vamos lá, calma, calma, né? Agora, sabe? Então, se você continua aqui, tenho certeza que você é muito amada, certo? Respeitada aqui, pela turminha aqui, pelos guerreiros, e pelos guerreiros também, né? Então, tudo de bom, que Deus abençoe, continuamos abençoando o trabalho de vocês. E o casal também, justiça, família maravilhosa, tá? Muitos anos de vida. Sim. Também que...